Ela foi pioneira no teatro, rádio, cinema e na TV em nosso estado. Escreveu a primeira radionovela de Goiás e dirigiu novelas na televisão. Quer mais? Encenou o primeiro beijo em um teatro na capital. Aguarde um instante e eu conto quem é ela. A nossa personagem de hoje é Floracy Alves Pinheiro, ou simplesmente Cici Pinheiro. E quem vai falar sobre a vida e obra dela é o sobrinho e filho adotivo, o jornalista Antenor Pinheiro. Antenor, tudo bom? Tudo bem. Prazer ter você aqui para falar de uma pessoa tão ilustre na cultura de Goiás, que foi a Cici Pinheiro. Antes da gente falar da carreira dela, sobrinho e filho adotivo, explica para o telespectador. Eu tive a oportunidade, o prestígio de ser criado por Cici Pinheiro e a minha avó, Julieta. E elas é que me deram a formação, a mim e aos meus irmãos. Me deu a formação, me deu amor, me deu caráter e a ousadia e a coragem para lidar com a vida. Você já citou a sua avó, Julieta. Qual foi a influência dela lá em Horizona, a terra de Cici Pinheiro, para que Cici viesse para Goiânia trabalhar com teatro? A minha avó deu a oportunidade da minha tia Cici em descobrir o teatro, ela e tia Mimi Pinheiro. E logo que entenderam a importância e assimilaram a importância do teatro, vieram para Goiânia para iniciar a sua atividade cênica. E logo aos 20 anos de idade, Cici Pinheiro já estrelava aqui a sua primeira peça de teatro na gremiação Goiânia do Teatro AGT, hoje Teatro Inacabado, com a peça Vila Rica, em 1949. Você citou a AGT, remete a Otavinho Arantes, um dos percussores do teatro em Goiânia, né? Qual foi a relação dela com ele? Ele foi um guru, um mestre? Como é que foi? Recepcionou muito bem, entusiasmado por se tratar de uma mulher, não é? Muito raro nessa época, porque fazer teatro hoje ainda é muito difícil. Na década de 50, os preconceitos eram quase que intransponíveis. E ele enxergou, Cici Pinheiro, uma ousadia, uma mulher inovadora, uma mulher cheia de energia e com competência para exercer essa atividade de atriz. Anos 50, mais ou menos? Início dos anos 50. Ok, Goiânia era uma cidade, eu vou chutar aqui, com 60 mil, 70 mil habitantes, no máximo. Como foi para ela, uma moça jovem ainda, vinda do interior, enfrentar tudo isso? E principalmente o machismo da época? É por isso que ela achou Goiânia muito pequena, por isso foi para São Paulo. Ela e Mimi Pinheiro, Cici Pinheiro e Mimi Pinheiro foram para São Paulo, onde ela se inscreveu num concurso do Teatro Brasileiro de Comédia e tirou em primeiro lugar como atriz. E olha que era uma banca examinadora digna, com Cassilda Becker julgando, com Zbigniew Zimbinski julgando. Tirou em primeiro lugar e ali ficou para dar continuidade na sua exitosa carreira, encenando com grandes atores brasileiros, dentre eles Raul Cortez, Valmor Chagas, Rolando Boldrin e por aí vai. Quer dizer, você citou essa banca examinadora do Zimbinski e da... Cassilda Becker. Cassilda Becker, que são grandes nomes do teatro brasileiro, do teatro moderno brasileiro. Ela conviveu então com essas pessoas? Não só conviveu, como estabeleceu uma grande amizade. De sorte até mesmo a essas pessoas sugerirem a ela, ao retorno dela para Goiânia, sugerirem a ela que se criasse uma alternativa ao eixo Rio-São Paulo, para que se fizesse teatro no centro-oeste de Goiás. Então eles continuaram motivando, já que ela não quis ficar em São Paulo e apenas Mimi Pinheiro ficou em São Paulo, também uma excelente, extraordinária atriz. Eles entenderam que seria importante estimular um novo eixo cultural no Brasil, a partir da experiência acumulada de Cici Pinheiro. Sim, mas ela voltou para Goiânia com essa missão? Ou bateu aquela saudade típica do Goiânia que vai embora e quer voltar para casa? Ela voltou e encenou uma peça muito importante, deslumbramento, que culminou no primeiro beijo ao vivo do teatro. Isso, de certa forma, acendeu a atenção dos organismos policiais, inclusive. Ela foi investigada, ela foi intimada com o parecer da delegacia, para explicar por que razão havia dado um beijo ao vivo, em público, no teatro de Goiânia. Deixa eu entender essa história. E o homem que contracenou, deu o beijo com ela, foi chamado também para depor? Também, o William Ayer. Era um ator famoso? Um ator, não, daqui da terra mesmo, né? Então isso já mostrava a ousadia, né? O seu ímpeto artístico, a sua vontade de inovar e de quebrar barreiras, de superar preconceitos. E ela chegou a dar entrevistas, depoimentos para trabalhos acadêmicos, dizendo que ela sofreu preconceito, chegou a ser chamada de prostituta, as pessoas virarem a cara para ela em eventos sociais. Fui taxada como prostituta? Eu não tinha ambiente em Goiânia depois do beijo? Tanto é que, até hoje, eu não sou muito de sair de casa, nem visitar pessoas. Um dia, eu fui representando a família em uma festa e percebi que, quando eu entrei, bateu um baita mal-estar no pessoal, do tipo, é ela, é ela que beijou, essa biscate não vale nada. Eu nunca liguei para isso, eu nunca dei bola mesmo, mas eu achava chato. Então, voltei para São Paulo. Isso era muito normal, né? Nós éramos vítimas de um grande preconceito. Teatro, até hoje, ainda sofre esse problema. Naquela época, era praticamente intransponível lidar com essa questão. Mas ela soube superar e ganhou o reconhecimento, inclusive, de grandes empresários que vieram até oportunizar importantes produções de artes cênicas, com ela liderando o processo. Passando agora para a fase do rádio. Aqui na Rádio Brasil Central, AM, 1270, a nossa rádio AM aqui, ela protagonizou, roteirizou a primeira rádio novela do Estado, né? Exato, em 1951. Veja bem, 70 anos praticamente, né? 70 anos, né? Exatamente. Ela vem de, depois da encenação de Vila Rica, ela resolve escrever uma rádio novela, escrever, produzir e também participar da rádio novela com o nome Ela Era Mais Brilhante Que O Sol. Uma alusão à imagem de Nossa Senhora da Fátima, que naquele ano de 1951 tinha passado por Goiás. Foram três semanas de rádio novela, todos os dias, exceto no domingo, e que teve um grande sucesso, foi um marco do rádio, do rádio goiano, né? Propriamente dito. Essa rádio novela eu escrevi de maneira que o último capítulo fosse ao vivo. O último capítulo era a chegada de Nossa Senhora de Fátima, Goiânia. Foi quando eu fiquei mais conhecida por todos aqueles senhores e senhoras católicos. Levei um susto tremendo quando o padre falou o meu nome e distribuiu um panfleto na igreja dizendo para as pessoas assistirem a novela. Aquilo foi uma coisinha gostosa? Faz um calor no coração da gente? Tinha patrocinador? Como que é? Tinha que correr atrás de recursos? A rádio disponibilizava? Você tem alguma informação sobre isso? Era praticamente impossível, né? Com tanto preconceito. Mas a fonte financiadora de Cici Pinheiro, em boa parte, foi originada pelos próprios irmãos importantes advogados, né? O Wilson e o Erson Pinheiro, que lhe deram muita sustentação, inclusive na produção da telenovela que ela fez ao vivo aqui. Que eu quero falar daqui a pouquinho da telenovela. Falando ainda de radionovela, tudo isso se perdeu? Não existe mais acervo, alguma coisa que a gente possa ter documentado, né? O Brasil, Goiás, não foge a regra, cuida muito mal da sua memória. Por isso, acho importante uma iniciativa como essa da TBC, de resgatar a memória dos seus valores, especialmente quando se trata de cultura, né? Muito pouco se tem memorizado e é preciso que isso seja passado, sempre de geração em geração, porque afinal de contas não existe um povo sadio, uma nação consistente sem a cultura, né? Então isso é um débito, né? Que nós precisamos de resgatar. Você citou aí os irmãos dela, logo seus tios, os advogados, citamos a sua avó e a mãe dela, Julieta, e a Flora, a minha irmã. Pelo que eu estou percebendo aí, o suporte familiar na carreira de Cici foi fundamental, não? Foi porque Julieta Pinheiro, a nossa avó, tinha o dom artístico, né? Nato. E ela ensinou isso, a Cici e a Mimi Pinheiro, principalmente, nessas duas, a importância da arte na vida de uma pessoa. Então ela teve todo o suporte familiar para isso. E quer dizer que a formação de Cici foi toda em casa, ela não estudou, não passou por reformatório. Não, autodidata, né? Começou a ler, começou a entender os autores, começou a lidar, principalmente na ida para São Paulo, onde ela foi reconhecida, inclusive por Ariano Suassuna, ela fez o Alto da Compadecida, e o Ariano fez questão de cumprimentá-la pela sua competência, por ser uma extraordinária atriz. Comentar e dizer que ela foi a melhor personagem, a Mulher do Padeiro, que ele já tinha assistido em toda a sua carreira. Ele é o autor da peça, né? Então ela tinha um grande reconhecimento nacional. E ela volta para Goiás com esse reconhecimento atrevido, né? Com uma bagagem, né? E isso lhe ajudou muito a abrir as portas. Na passagem para São Paulo, ela trabalhou na TV Paulista, que hoje é o Canal 5 de São Paulo, a TV Globo. Ela participou de programas, inclusive, que existem até hoje com outro nome, né? A Praça é Nossa, a Praça da Alegria, né? Como que é? É, ela, a partir do Teatro Brasileiro de Comércio, ela atua também na TV Tupi, depois na TV Paulista, que é encampado pelas organizações Victor Costa, que é a gênese da Rede Globo, né? Então ela tem uma facilidade muito grande de lidar com essa modalidade, que seria uma espécie de sátira, humor, à época, o Teatro Brasileiro de Comédia. E ela, por isso, se projetou dentro desse padrão. Mas como boa atriz, ela foi capaz de exercer e executar diversos personagens com diversas faces, né? No âmbito das artes cênicas. Excelente, extraordinária atriz. Ela e Mimbi Pinheiro. E nessa fase lá da TV Paulista, ela contracenou com o Ronald Golias. Com o Manuel da Nóbrega. Que é o pai do Carlos Alberto da Nóbrega, da Praça de hoje, né? Isso, da Praça é Nossa, é. Isso tudo, esse formato, ele tem início lá, né? Há 70 anos, né? 60, 70 anos. E ela aprendeu com isso, ela até participou dessa construção. Falando de TV, mas já aqui em Goiás. Conta aí, que história maluca essa que muito jovem não tem a menor ideia. Novela produzida em Goiânia, lá na TVA em Anguera, quando a sede era na Avenida Goiás, com a Rua 8 e ao vivo. Como é que foi isso? Não havia os recursos tecnológicos de gravação em videotape, essas coisas, né? Então, ela, a partir de uma obra de A.J. Cronin, um escritor inglês, O Homem Mal do Castelo, né? Ela fez uma adaptação para a novela, A Família Brody. Uma novela com a duração de seis semanas e que era feita ao vivo. Até uma tempestade, foi feita por jatos d'água do Corpo de Bombeiros de Goiás, né? Ao vivo, na Rua 8, ali. Foi uma experiência extraordinária, digo que, além de inusitada, digo que revolucionária para aqueles padrões daquela época. E parece que teve beijo nessa novela, né? Aí já não teve mais problema. Não, não teve. Mas uma obra que está ainda a merecer uma atenção maior dos pesquisadores. Pena que houve um incêndio na TVA em Anguera à época e levou grande parte dos documentos relacionados à elaboração e execução desta obra. Ela tentou realizar o primeiro longa-metragem de ficção em Goiás, mas não obteve êxito. Como é que foi essa história? Foi em 1966. Ela pega uma obra de Bernardo Guimarães, lá do século XIX, e adaptou para o filme chamado Hermitão de Mucém, que tem como pano de fundo a Romaria de Mucém, né? E ela, infelizmente, não teve o patrocínio, o apoio governamental para poder levar adiante. Foi a partir daí, inclusive, que ela começou a revelar grandes artistas nacionais, François de Furton, Oswaldo Mesquita, que são globais, e também até Estefano Ercescian, que também é uma cria dela. E é goiano, né? É daqui da Vila Operária, né? O Mesquita também é goiano. Também, também goiano, né? Magda Santos também, né? Uma importante, excelente atriz. Enfim, ela foi também uma caçadora e reveladora de talentos. Qual que era a relação profissional dela com o João Beni, outro grande nome do cinema em Goiás? Eles fizeram projetos juntos? Fizeram um grande amigo, apoiador, trabalhava muito na área de cinema. Foi por isso que ela também enveredou-se para essa área estimulada por ele, né? Eu entendo que Otavinho Arantes, João Beni e Cici Pinheiro formam o triunvirato da cultura cênica do Estado de Goiás. A partir disso, surgiram outros novos personagens importantes das novas gerações, né? Que ela teve forte influência também, né? Como o Marcos Fayad, o Zorzete, o Antônio Delgado, o Odilon Camargo. Muitos jovens, né? Que souberam compreender a obra dela e tiveram ela como uma referência para cada vez mais fazer acontecer a arte do teatro, principalmente, aqui no Estado de Goiás. Cici Pinheiro é reconhecida como deveria pela importância que ela teve nas artes em Goiás ou você acha que ela está meio esquecida? Ela está totalmente esquecida. Não foi reconhecida à sua altura. Porque também foram muitos embates políticos. Em determinado momento, ela chegou a expressar uma opinião de que cultura em Goiás só ia para frente se fosse de boi e de soja. Então, trabalhar artes cênicas, teatro, cinema, era muito para o Estado naquela época. Por esses embates, né? Ela perdeu muito de reconhecimento oficial. Mas os artistas, de uma forma geral, as pessoas que amam a arte, principalmente as artes cênicas, têm a Cici Pinheiro como uma grande, extraordinária referência, não apenas de Goiás, mas também do Brasil. Você falou de embates políticos. Ela sofreu censura, perseguição durante a ditadura militar? Não. Veja, Cici Pinheiro era uma contradição em si. Ela vem de uma família udenista, de direita, portanto, mas a sua obra se apresenta extremamente revolucionária. Extremamente revolucionária. Seus temas, que foram trabalhados com muita competência, sempre suscitavam debates profundos na sociologia, na política, no modernismo. Enfim, ela era uma mulher que olhava para a frente. E, com certeza, a partir do conteúdo, do teor da sua obra estruturante, propriamente dita, ela teve problemas nessa época do regime de exceção e avançar mais. Até porque o teor, o senso crítico que estava inserido na sua produção, até questionava muito o status quo daquela época. Ok, Antenor, muito obrigado. Agradeço a sua participação. Parabéns por ajudar a preservar a memória de uma pessoa tão importante para a nossa cultura. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. TBC Memória, ajudando a preservar a nossa cultura.